Tá piscando, tá gravando, salve salve Tá piscando, tá gravando, salve salve, boa tarde, boa tarde, firmeza total Com a graça de Deus, tudo certo Vamos aqui buscar Giovana O primeiro vídeo de hoje ficou sem som, é complicado, é bem complicado Braba Tá isso aí, boa tarde, boa tarde, quem vos fala aqui é câmbio, câmbio da tala Falamos aqui de Indaiatuba Jaguar, vai Coisa mais linda, hein, mano Difícil, hein, de transpor aqui Obrigado, filha, obrigado Não era pra você ter parado Não é? 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 Se inscreva, né, Ayrta? É rápido Algo vão vai Espera que esses vídeos aqui Tem um som Conecta o maior carinho O negócio Olha aqui O bagulho tá sem som Ah não, aí desanima Puta sabbia A chi não vai pegar o farão ver ele Jimmy Marcha lenta dela é foda O bagulho tá sem som Vai Pare Agora Por favor Morrendo de fome já E aí 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 E aí